Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, já vou começar esse Daily Vlog aqui no mercado Porque hoje é dia de fazer aquela compra do mês Aquela despesa, pesadona A gente veio no supermercado Big Porque eu vi na TV que tá com grandes promoções, hein gente? Então vocês sabem que a gente sempre vai atrás das promoções, dos produtos baratos Então estamos aqui no Big, o João tá ali, ó E a Laurinha está dormindo, gente Pensa num tempo gostoso que tá lá fora pra dormir A Laurinha não perde uma, gente Por que a gente já tá começando esse Daily Vlog de manhã fazendo despesa? Porque tá faltando tudo lá em casa, entendeu? Não tem nada, nem papel higiênico, então... Você vai falar logo do papel higiênico, amor? Porque hoje eu já fui logo cedo no banheiro Só tinha um pedacinho de papel higiênico, pô Eu tive que fazer milagre Você teve que fazer milagre, então tá bom Bora então fazer aquela compra do mês, pesadona Vou começar aqui no corredor do mais bruto, né gente? Que é arroz, feijão, ó Aqui tem os arroz E olha o que eu achei aqui, ó O arroz Camil Ai gente, esse arroz eu usava lá em São Paulo E eu nunca tinha achado aqui Que legal, vamos levar dele Então, esse aqui, gente, ó É arroz branco do Camil Esse aqui fica super soltinho e super branquinho Adoro dele Então, pode pegar dele Com certeza? Absoluta Agora o feijão, meus amores Eu não achei da marca Camil, né? Eu até vim dar uma olhada pra ver se tem Então eu vou levar naquele que eu sempre levo Que é esse aqui, que é o Urbano Que é o que eu acho mais bonitinho Os grãos mais clarinhos E ele tá R$4,9 Aqui não tá caro Pode pegar quatro Por favor Amor, eu até esqueci Troca pra mim Vai pegar um preto E vai tirar um do carioca, gente Porque, como eu sempre falo pra vocês, né? Eu sempre levo um diferente pra tá intercalando, né amor? Fazer um feijãozinho com um beijo Eu trabalhei no mercado, né? Ah, você tá organizando aí? Fazer assim, ó Você sabe, você me conheceu no mercado Tá organizando É, lembra quando você derrubou o bolo, né? Quando você viu eu? É Ficou toda arrepiadinha Amor, tem muita gente nova no canal que não sabe essa história do bolo, tá? A gente vai contar um dia Vai contar esse dia Mas vamos contar Esse dia que você passou uma vergonha Deixa eu ver aqui agora nesse outro corredor Cadê o Reginaldo? O que você tá fazendo, Reginaldo? Quem que você ficou pra trás? Comprando pipoca para o seriado O exanato O exanato Eu tinha me esquecido Eu passei batida aqui no corredor de pipoquinha Você não pode esquecer, entendeu? A gente tem que comer uma pipoquinha E assistir aquele aí seriado maravilhoso Ah tá, então pega aí E outra coisa A gente pensou que a Izzy ia morrer E quem que morreu foi quem? Foi o Mali Ainda morreu, coitado, cara Bem feio, né? Ficou feio, coitado Então vamos comprar um... Escolhemos o sabor da hora E... Natural, né? Essa daqui é bem gostosa, ó Com toque de chefe Tempero, toque de chefe Bora, bora Amor Peguei pra você O que é isso? Ah, gravatinha, cara Toque saudade já, né? Faz anos que eu não como, né? Anos Faz dez anos Não, não vai no exagero Você não faz dez anos Mas faz tempo que eu não acho O macarrão desse Desse modelinho aqui Gravatinha, ó É até uma marca, assim Que eu não conheço muito Mas é porque não tem mesmo Acho que tá em falta O que que você quer? Sardinha Você tá com vontade de mais sardinha? Você gosta, né, tio? Não Da hora? Então leva, mas nada Deixa, eu deixo, eu deixo Essa marca aqui é boa Coqueira Gente, uma bolacha Calorinha Andá comendo muito de manhã Essa daqui de maisena Ela adora, gente Tem vezes que eu consigo amassar Porque ela tem um pouquinho de leite E ela come Fica parecendo um mingauzinho, tá? E ela tá comendo bastante Reginaldo 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 O que? Olha É só você vir nesse big Que você fica decente Devolve, Reginaldo Devolve, devolve Só um eu deixo Só um, aquele ali, ó De três e quatorze Também não quero Também não quero Pega logo, amor Vou cortar meu salgadinho Salgadinho? Pega meu salgadinho Salgadinho Pra Laurinha Pra Laurinha Pra Laurinha Pra Laurinha A Laurinha nem come essas coisas Pega o chocolate, amor Um só Eu só vou pegar porque você tá insistindo Um só Tá tudo quebrado, ó Mas pega outro porque ele não tá inteiro Tá o mesmo preço? Ah, mas você Pega esse aqui, comendo Não, esse é branco Eu não gosto de chocolate Ah, você tá me agredindo verbalmente Eu vim aqui agora, gente Pegar algumas frutas e verduras, né E legumes aqui E eu reparei numa coisa, gente Tá tudo muito caro Tipo, tá muito fora do normal Daquele outro mercado que a gente vai Esse mercado que é o Big Ele tá muito barato nos alimentos, sabe Mas aqui nas verduras, gente Olha isso daqui Olha o preço do alho, gente 16 reais quase 15,98 Tá muito caro, gente Até a batata Que é uma coisa simples Eu vi lá no Fortes essa semana Tava 1,70 mais ou menos Aqui tá 2,98 Tá com uma diferença muito grande Não só nas verduras também Como nas frutas E também nem tá tão bonita Olha aqui a banana Nem tá tão bonita as verduras Então eu vou deixar Essa parte aqui da compra Pra comprar em outro mercado Ou até mesmo na feira, não sei, gente O que você acha? Bom, a gente passa no outro mercado Pra pegar essas verduras, né? Você tá de parabéns, viu, Anne? Por quê? Porque você tá numa economia Mas é... Se toda mulher fosse assim Econômica Todos os maridos Iam ficar feliz Viver feliz, né? Hashtag Inspiração da Anne Seja econômica Pesquise Eu acho que eu só vou levar Uma bola dessa aqui Que tá barata Tá em quanto? 2,38 Não é nem barata Tá com preço normal E aí eu acho que eu vou levar Só pra fazer Hoje ou amanhã Tá bom Olha só quem acordou Pra ir no mercado Amor, você acordou Minha linda Você tá com uma cara De quem tá com sono Meu Deus Acordou agora E tá com sono ainda Olha lá Olha onde tá a mão dela, gente Olha Meus amores A gente já pegou Tudo que eu precisava Olha o carrinho O João lá tá com outro carrinho A única coisa Que eu não peguei Nesse mercado Foi carne e as verduras A carne, gente Eu não achei Carne fresca também, sabe? Eu gosto de pegar As carnes frescas Só tinha carne embalada Então eu vou deixar Pra pegar em outro mercado também Eu peguei só algumas coisinhas Mas não peguei carne Em si O que você tá falando Junto comigo? O que você tá falando? Manda beijo, pessoal Manda beijinho Linda, é da mãe Agora a gente já vai passar Pra gente já poder ir embora Bom dia, meus amigos Amores Gente, eu não filmei pra vocês ontem Quando eu cheguei no mercado As compras Porque começou a chover E aí eu decidi deixar pra gravar Agora de manhã pra vocês Só que hoje eu não vou gravar Do jeito que vocês são acostumados a ver Os alimentos Tudo em cima da mesa Tudo bonitinho É que assim Como vocês sabem aqui, ó Estou sem a bancada Então tá sem a pedra ainda E também estou sem a mesa Então o que eu fiz? Eu já organizei todos os alimentos Dentro do armário Dentro do balcão E aí eu vou mostrar pra vocês Tudinho que eu comprei E automaticamente vocês já vão ver Como que eu tô organizando Meu balcão Como eu tinha dito pra vocês Eu separei somente essa parte Pra colocar os alimentos Deixa eu mostrar aqui Gente, de ontem pra hoje Muita coisa que a gente comprou A gente já abriu pra comer Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui ficou o café Aqui tem leite condensado Creme de leite Nessa parte aqui eu coloquei As bolachas, gente Então tem aquela bolacha de maisena Tem rosquinha de chocolate Aí tem essas bolachas aqui Tem aquelas ali, ó Que é pit stop Aqui no meio Eu coloquei as pipocas De micro-ondas E aqui tem o chocolate também Aquele que o original do contor Aqui, gente Eu comprei esses sucridos Assim, desse tamanzinho Eu quero testar aquela horinha Pra ver se ela vai comer Se ela gostar ela comer Aí a gente vai começar A dar pra ela, assim De vez em quando, né Como café da manhã Aqui eu coloquei macarrão Aí tem dois macarrão Tem mais esse daqui Aqui tem dois pacotes De filtro de café Aqui, gente Eu comprei dois pacotinhos De azeitona Desse pequenininho aqui Eu gosto de comprar Desse pequeno aqui, gente Que eu acho mais prático Porque, tipo Eu abro ele E uso todo ele E aí já não precisa Ficar guardando nada aberto Aqui estão os pacotinhos Que tá aberto já Mas, ó Esse aqui de leite em pó Foi o que a gente comprou Na despesa O original já abriu E esse aqui é de mingau Da Laurinha também Que eu já abri Esse mingau é a mesma coisa, gente Eu comprei pela primeira vez Pra testar pra Laurinha Eu dei uma vez pra ela Ela comeu mais ou menos, né Daquele jeitinho lá Ela comeu um pouquinho Depois não quis mais Mas eu vou testando nela Aí a gente comprou Esse pacote de amendoim Aqui também do grande Aqui na parte de baixo, gente Tem Tem isso Tem isso O que é que tá acontecendo aqui? Que isso? Você tá se escondendo do seu pai Vem aqui, menina Vem aqui Eu vou pegar você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês estão atrapalhando O meu vídeo Vocês doem Que isso? Vem aqui, menina Eu vou pegar você Pega, pai Pega, pai Olha o que ela fez Aqui no meu olho É, dona Laura Então, voltando aqui Eu comprei Coloquei aqui os molhos de tomate Eu comprei de duas máquinas Não é possível Não é possível Reginaldo Pega ele Ela tá subindo em cima Do meu colo Vem aqui, menina Olha aí, Reginaldo Vem aqui Tchau, vocês dois Ó, de novo Você derrubou os meus molhos Agora pode levar Eu, hein Então, meus amores Aqui eu coloquei os molhos de tomate Eu comprei de duas marcas Porque eu sempre gosto De ter um mais forte E o outro mais fraquinho Aqui a gente comprou Três pacotes de arroz E a gente já tinha um no armário Tá aqui atrás E aí, gente Antes que vocês perguntem Anny Mas é muito arroz, gente A gente comprou bastante arroz Porque o Reginaldo Com muito bem O tio do Reginaldo Comi muito bem E até eu Até eu mesmo Comi muito bem E a gente sempre compra bastante Gente Porque a gente recebe muita visita Então a gente gosta De não faltar nada Aí aqui tem feijão Tem feijão preto Tem sal Isso daqui é Queijo parmesão ralado Aqui tem um pacote de açúcar Eu comprei esse do pequeno Porque tem um aberto ainda Aí aqui tem uma massa de bolo Ali tem milho Aí tem sardinha Tem maionese Mostarda E um vinagre Aí aqui, ó Indo para o outro lado Como eu disse Como eu disse para vocês Não ia colocar alimento aqui Continua do mesmo jeito Só acrescentei o gringo Lá embaixo Então continua aqui Sem alimento Ei Dá licença, moça Ai, amor Ela vai puxar os lindos Vai lá, papai Vai lá, papai Cadê a Laurinha, mamãe? Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Achei Achei E aqui, gente Do outro lado Eu coloquei os produtos de limpeza Que nessa parte Que tem embaixo da pia Eu coloquei o papel higiênico Meus amores A metade desse papel higiênico Já está no banheiro Mas como não coube tudo no armarinho Eu deixei aqui o restante Aí aqui tem detergente Tem desinfetante Álcool Sabão em pó Tá? E aqui nessa gaveta A última gaveta Que é a gaveta do café Eu deixei leite Tem o pão Esse aqui é o pão mesmo Que a gente comeu agora de manhã Aí tem salgadinho Tem mais bolachas Bolachas abertas Eu estou deixando aqui Tem pacote de bala Liscal, açúcar Todas as coisas assim de café Está aqui nessa gaveta E aí nessa porta aqui em cima Que era onde ficavam todos os alimentos Agora tem somente Óleo e mais leite Mas vocês vão falar Mas é muito leite A gente comprou duas caixas daquela Com doze cada uma Porque o leite estava muito barato Então a gente viu que valia a pena A gente comprar duas caixas Para dar Para mais de um mês Eu acho que vai dar Para muito mais de um mês Então tem duas caixas E ali em cima Tem mais alguns alimentos abertos Que é os que pode Às vezes cair um pouquinho de farela Então eu deixei ali É farinha de trigo Tem o açúcar E tem mais o macarrão Tem fubá aberto Então eu deixei ali em cima Tá bom? Quem é que estava atrapalhando O meu vídeo? Quem é que significa isso? Gente, a Laurinha estava ligada A 12h20 Eu vou pegar vocês dois Atrapalhando o meu vídeo Essas horas da manhã A Laurinha ia ligar A 12h20 Olha o bagunça Que está essa sala Pula, pula, pula Pula Olha o look dela Olha o dele e dessa menina Vamos dançar Sem brincar Vamos brincar com a boneca Vem com a boneca Anny Eu estou ficando velha Tá cansado? Mas ela não cansa Ela não cansa Pula Vamos brincar de boneca? Vamos? Uma bonequinha Nossa, vai vir Ela quer dançar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau.